Nós de novo né? Então ontem a gente gravou Eu Amente Verde e eu e o Thiago York, hoje vai ser diferente, hoje nós vamos gravar Eu Me Rendo, do Leonardo Gonçalves, certo? Leonardo Gonçalves, comece a escutar esse cara, porque esse cara é esse cara, depois esse cara é esse cara, eu fiz uma família gostar de Leonardo Gonçalves, assim que essa família vê esse vídeo, quando eles verem esse vídeo, eles vão lembrar que é isso, mas é essa, Leonardo Gonçalves é o cara, espero que vocês gostem do vídeo, mais que seja uma música, vamos dizer, gospel, mas espero que vocês gostem, vai ficar show, vai A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o som a minha, Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará, sempre há de existir, novo amanhã, preparado pra mim A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o som a me guiar, Tudo pode passar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará, sempre há de existir, novo amanhã, preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio Jesus Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui A ti eu vou clamar, com o amor amado,ança, o som a minha,�도 ampla para te ogre, eu meigning de tudo, com o amor женas mais toque, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti, e tudo está em ti, e deixa a dizer a dizer a dizer employer, a dizer é a dizer, não sei? Eu sou amigo, sou amigo e amor, tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir um novo amanhã Preparado pra mim, preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio Eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio Jesus, eis-me aqui Jesus, eis-me aqui Alelui Tchau Tchau